Ei, meu eterno anjo, fique aqui Diz pra estrela que se não for pra mim Não coloque o mundo no meu caminho Então, ele trouxe minha rua em que meus pais Me colocariam no chão e nunca mais Me pegariam os braços de novo E antes de partir, são os céus que te trazem Para repousares no meu peito Descansando suas asas Até que asas cresçam em mim Ei, amor, às vezes eu sei entender o mundo Mas não sei compreender o coração Eu quero cativar a lua Embaixo de um cantinho nuro para chuva Dizer pra ela ir buscar a luz do dia Pra que a gente veja que longe o preto A saudade é sempre aberto Entre tanto é no símbolo que ela dói E antes de partir, são os céus que te trazem Para repousares no meu peito Eu serenei Eis, eu corro Entoando meus versos em versos Ai, meu Deus, me desculpe Se eu perdi mais tudo que agradeci Hoje, ontem, ontem Não, 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 não Não, 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 não